O companheiro e a filha de uma enfermeira que morreu vítima da covid-19 durante a pandemia deverão receber a compensação financeira prevista pela Lei 14.128 de 2021. A decisão é da 12ª turma do TRF da Primeira Região. O colegiado negou a apelação da União que havia se manifestado contrária ao pagamento, alegando que não houve conduta ilegal nem nexo causal entre a contaminação da enfermeira e sua atuação na linha de frente de combate à covid. Ao analisar o processo, a relatora desembargadora federal Ana Carolina Romã constatou que a enfermeira atuou na linha de frente no combate à covid-19 e faleceu em decorrência dessa doença ainda durante a pandemia. Na época, estava vigente seu contrato de trabalho como enfermeira na qualidade de técnica de enfermagem, tendo havido confirmação de morte pelo vírus da covid-19 contraído e ocorrido durante a emergência em saúde pública decretada pelo Ministério da Saúde em fevereiro de 2020. A magistrada explicou que nos termos da Lei 14.128 de 2021, a compensação financeira é devida aos profissionais e trabalhadores de saúde por terem trabalhado no atendimento direto a pacientes acometidos pela covid-19. A relatora acrescentou que não está condicionada à comprovação de conduta irregular do poder público ou mesmo de relação de causalidade entre a ação da administração e o dano ocorrido, incapacidade ou morte, sendo suficiente que os critérios estabelecidos na lei em questão sejam atendidos.